Os meus olhos não conseguem Parar de contemplar a Ti E os meus ouvidos não se cansam De ouvir Sua doce voz Jesus Jesus Os meus joelhos estão dobrados Meu coração está prostrado As minhas mãos estão erguidas E a minha voz com alegria Cantando Que Tu és santo, majestoso Rei de tudo que há em mim Tu és o alfa Ômega Princípio e fim E Tu és santo, majestoso Rei de tudo que há em mim Tu és o alfa E ômega Princípio e fim Princípio e fim Que Tu és o alfa E Tu és santo, majestoso Rei de tudo que há em mim Tu és o alfa Ômega Princípio e fim E nada mais enche os meus olhos Eu só tenho Você E nada mais enche os meus olhos Eu só tenho Você E nada mais enche os meus olhos Eu só tenho Você E nada mais enche os meus olhos Eu só tenho você E nada mais enche os meus olhos E nada mais enche os meus olhos Eu só tenho Você E de eternidade a eternidade Só tenho você E Tu és santo, majestoso Rei de tudo que há em mim Tu és o alfa E ômega Princípio e fim Tu és o alfa Tu és santo, vamos Tu és santo, vamos E Tu és santo, majestoso E majestoso Rei de tudo que há em mim És o alfa És o alfa E és o alfa E és o alfa E ômega A princípio e fim Tu és santo Tu és santo, tu és santo E tu és santo, majestoso E fim E nada mais enche os meus olhos Eu só tenho você Eu só tenho você Não tenho palavras a dizer Nem tenho canções a cantar Só tenho coração sincero Eu só tenho você Disposto a se entregar Não tenho palavras a dizer Nem tenho canções para cantar Só tenho coração sincero Eu só tenho você Disposto a se entregar E nada mais enche os meus olhos Eu só tenho você E nada mais enche os meus olhos Eu só tenho você E nada mais enche os meus olhos Eu só tenho você E nada mais enche os meus olhos Eu só tenho você E nada mais enche os meus olhos E nada mais enche os meus olhos E nada mais, e nada mais, e nada mais enche os meus olhos E nada mais, e nada mais enche os meus olhos E nada mais, e nada mais enche os meus olhos E nada mais, e nada mais enche os meus olhos E nada mais enche os meus olhos E nada mais, e nada mais enche os meus olhos E nada mais enche os meus olhos Eu só tenho você De eternidade, de eternidade a eternidade Só tenho você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Nada mais enche os meus olhos Só meu Senhor Chama minha atenção Só meu Senhor Tem espaço no meu coração Separei para o Senhor Toda minha vida e devoção Porque eu te amo Porque eu te amo E eu te amo Senhor E eu te amo Senhor E eu te amo Senhor Eu te amo 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 Eu te amo